Esse vídeo não é indicado para pessoas que não querem rir. Você tá entendiado querendo ver várias pessoas fazendo merda e rir da casa delas? Então vamos lá, a menina tá aqui, parece que era um templo. Uai, o menino caiu. Nossa, o menino caiu! Ah não, esse não. Esse é o rei. Esse é o rei da nubice, velho. Esse é o rei da nubice. Olha lá, olha lá, olha lá. Parabéns. Olha a cabeça dele. Olha a cabeça do cara. O cara tá... Nossa senhora, essa é a pior entrada de um vídeo. Você veio pro lugar certo, cara. Nesse vídeo a gente vai ver o que não fazer no Minecraft e rir muito juntos. Então já deixa o like e bora ver aqui essa vídeo cacetada dessa galera jogando Minecraft da pior forma possível. Inclusive, se você ver alguma coisa aqui que algum amigo seu fez, não se esqueça de compartilhar o vídeo só pra zoar a cara dele. Vão ver. Ele tá lá numa caverna, parece que... Olha, ele tá jogando no hardcore, hein? Tá jogando no hardcore. O que que é isso, gente? Tem uma... Tem uma mosca? Tem uma mosca. Olha o Creeper! Olha o Creeper! Olha o Creeper! Olha o gringo! Olha o gringo! Nossa! Ele morreu de copo com a zoa mosca, cara! Que burro, velho! Que burro! Ele viajou! Nossa, cara! Olha o outro... Nossa, velho! Que burro, velho! Mesma coisa, cara! Que que é isso? Que que tá acontecendo? Quem que não sabe que apertar Q joga o item no chão, cara? Tá ali no mundinho dele, maravilha, tranquilo. Tá lá, né? É, com as construções mais ou menos e tal. Lá no uso do compilador. Olha que burro, olha que burro! Nossa Senhora! Não, mas ele tava usando o totem. Então vamos lá. A menina tá aqui, parece que era um templo. Uai, o menino caiu. Nossa, o menino caiu! O menino caiu! Olha o outro. Olha o outro. Nunca brinca. Nunca brinca quando... Nossa! O coração corre, meu filho! Sobe essa escada! Não olha pra trás! Não olha pra trás! Olha lá, burro! Nossa Senhora! Isso aí mereceu. Vai pegar o pico de vinho. Olha lá, ele vinho. Nossa! Pegou, pegou, pegou. Nossa, mas... Gente, o que que é isso? O que que é isso no hardcore? O que que é isso? Com a mão pra baixo? Ele é burro! Ele é burro! Não fazia sentido! Olha lá! Morreu! Morreu! E ele achou que ele ia sobreviver. Tá ali andando. O shader é bonito, hein? Uai, parece que tá jogando com o modpack, né? Uai, tem uns cachorros. O que que é isso? O que que é isso? Olha os cachorros! Olha os cachorros! Meu filho, não olha! Só corre! Só corre! Só corre! Vai cair na lava! Nossa, caiu na lava! Os cachorros caem na lava! Que isso, cachorro suicida? Não, com certeza... Olha a cara do gordinho. Nada contra, tá? Eu já fui... Nossa, que porra! Eu já fui gordo! Olha lá, é brasileiro! Nossa, mas a rede do meu canal com a chave de gordo... Olha o outro explodiu, creeper! Olha a cabeça dele! Olha a cabeça do cara! O cara tá... Olha lá o cara! O que que é isso? O que que o Gru tá fazendo? Jogando Minecraft, velho! Olha a cabeça do cara igualzinho o Gru! Nossa, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Nada contra, tá? Eu tenho lugar de fala aí! Aposto que vai dar merda! Aposto que vai dar merda! Olha lá! Olha lá! Nossa senhora, cara! Olha esse de novo! Olha lá! Olha lá! Pra você ver! Errar uma vez é humano! Errar duas vezes é burrice mesmo! Olha lá! Quer ver? Nossa! Vai transformar! Olha lá! Não vai transformar a obsidian! Ai, meu Deus do céu! Vai ter que começar no bloco! Ah, não! Isso aqui não! Pelo amor de Deus! Quer ver? Nossa! Olha lá! Olha a cara dele! Olha lá! Olha lá! Pra vocês verem! Nossa, velho! É lógico! É um... Perdeu o Radicor! Ele simplesmente perdeu o Radicor! Porque ele não podia colocar mais o bloco! Ainda bem que ele tá rindo! Tem que rir mesmo! Nossa! Nossa senhora, cara! Ele foi ler o chat e pulou! E caiu igual uma manga dura! Você tá jogando o quê? Parece que tá jogando... Nossa! Nossa! Olha a cara dele! Olha a cara dele, velho! Olha a cara dele! A cara dele é melhor! Olha a cara dele! Ele foi pegar o loot no baú e cair na armadilha! Que isso? Você tá chorando de verdade? Não é possível! Não quebra o computador não, Jones! Não quebra o computador não, Jones! Nossa! Ah, meu Deus! Ele vai cair na lava lentamente! Ó, esse aí também já foi, hein? Ó, galera! Esse aí é noob mesmo! Olha lá! Olha só a merda! Olha lá! Vai colocar pro lado aí! Que isso, galera? Que que é isso, cara? Nossa! Nossa! Tá fazendo farm lá! Tira a lava! Tira a lava! Você não vai conseguir fugir! Tira a lava! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Tira a lava! Ó, que isso? Por que que você fez isso? A galera! Nossa! Foi apertar W para andar e apertou o quê? Ó, encontrou o diamante! Uai, mas ele tá com a picareta de... Uai, galera! Mas ele tá com a picareta... Uai, galera! Uai, galera! Mas ele tá com a picareta... Uai, esse aí deve ser um astro, né? Porque, assim... Ele tá felizão lá que ele tá achando que ele tá pegando diamante e não tá vendo que ele tá demorando a quebrar e que ele não tá dropando nada, nem XP. Ele falou... We beat the game! A gente zerou o jogo! A gente tá vendo aí como é que é o nível aí! O que que é? Nether, a galera gosta de brincar com ele! Aposto que é o Piglin! Ah lá! Ó o Piglin! Ó o Piglin zumbi! Nossa! Que que é isso, galera! Passou direto, filho! Passou igual ônibus no ponto! Ah, beleza! Tá lá cavando! Tá lá cavando! Vai cavar pra baixo não, né? Pelo amor de Deus! Essa aí já é batida! Essa aí já teve! Nossa! Não, não faz isso não! Não faz isso não! Falaram pra ela dormir no... No Nether! Não, não faz isso não! Nossa! Tadinho! Fiquei com dó! Tadinho da Casual Tease! Tadinho da Casual Tease! Eu fico com dó! Eu fico com dó! Porque aí é noob mesmo! Aí não tem nem jeito! Aí é que tá começando a jogar! Agora eu também já fiz isso aí, ó! Isso aí destrói a vida! A pessoa até para de jogar! Tadinho! A Nônica, a Nônica, a Nônica... Olha lá a cara dela de... Eu não acredito, velho! É, minha filha! Vai ter que jogar tudo de novo! Hum! Parabéns! 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 Você é um vencedor! Boa! Ah, ele vai cair na lava, né? Essa aí é batida, né? Essa aí... Essa aí você foi juniço! Pega a lava, enfia a lava... Isso! Parabéns! Morreu, perdeu tudo! Pelo menos não tava no hardcore, né, Johnny? Né, Johnny Walker? Ah, não, velho! Esse não! Esse é o rei! Esse é o rei da Nubis, velho! Esse é o rei da Nubis! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Parabéns! Vai cair e não vai conseguir, ó! Ah, ele podia jogar água ali em cima! Ele é muito burro! Ele ia perder a água, né? Mas pelo menos ele não ia morrer! Nossa! E vai tentar... Ah lá! Vai tentar a técnica da cama! Oh, meu Deus! Não é assim! Ah lá o outro, olha! Olha o outro! Tadinho! Tadinho! Ó! Não, achei que não é! Nossa! É isso mesmo! É isso mesmo! Tá cavando! Oh! Nossa! Não conhece! Não conhece! Não! Nossa! Isso aí todo jogador de Minecraft novo já fez, ó! Você me amou! Pense-se! Nossa, velho! A ovelha! Oh, Creepy! Oh, Creepy! Por quê? Por quê? Por quê? Nossa, vai explodir! Nossa! Ele confiou! Bugou! Ele confiou! Que bufo! Não, não faz sentido, cara! Não faz sentido! E o gás foi indo? Nossa! Outra que caiu no chat! Oi, gente! Para de trollar! E a galera jogando! Sacanagem! Isso aí é um perigo, ó! Brincar com o Zumbi Pigman é... É... Um... Nossa! Foi um toquinho para frente, meu filho! Caiu para o abraço! Não deu nem tempo de ligar para a mãe! Nossa! Não, não tem jeito, não! O Hatchcock perdeu! Olha lá! Pode ir para a cama! Pode chorar! Enfia a cabeça debaixo de travesseiro! Nossa! Sai meu pé! Hum! O pézinho está até doido! Vamos ver! Deve ter estragado... Nossa! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Caiu! Caiu! Caiu nos dois sentidos! Caiu! Estava comendo! Nossa! Comeu a pipoca e caiu! Morreu! Hum! Olha lá! Falou que está tendo um ótimo... Olha lá! O Creeper! Vai no Creeper! Vai no Creeper, né? É... Vai vir... Vai vir um de costas? Não, vai explodir! Morreu! Ah! Perdeu! Hatchcock! Mas, gente! Por que a galera morre no Hatchcock assim? Eu morro assim, né? Eu não posso falar nada, né? Nossa! Tadinha! Nossa! Já sei o que vai acontecer! Vai jogar lá pra cima! Quer ver? Entra! 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 Não! Mata! Que isso! Não dá pra você matar com arco! Não dá! Nossa! Nossa Senhora! Vai colocar com arco, Japanese! Olha a merda! Passou direto! Vai cair na parede do Void! Vai cair lá embaixo! Certeza! Nossa! Nossa! Que burrice! Nossa! Tadinha! Tadinha! Morreu! Perdeu o Hatchcock! Olha o outro! Olha o outro! Eu não tento essas técnicas! Oh! Oh! Que que é isso? Era só cair na água! É o francês! O francês que não toma banho! Tá vendo, crianças? É isso que dá quando você não toma banho! Você morre no Minecraft! De novo esse cara! Esse cara é o pior! Pelo menos ele não tá usando a picareta errada agora, né? Pelo menos ele não tá usando a picareta errada! Vai, meu filho! Vai, meu filho! Nossa! Recebeu um presente de Deus! Foi logo na cara dele! É isso que eu tenho quebrar, mas eu acredito que você deveria destruir isso! Gente, é o Skull! É o Skull! Nossa! Skull! Ah, não! Skull, você morreu assim, velho! Eu morro assim frequentemente! Ah, foi no Remitcraft 5! Gente! Oh, você é burro! Você não tem salvação! Porque você toda hora aparece aqui, você só faz cagada! Então é isso, galera! Pra vocês verem que não é só eu, não é só você! É todo mundo que sempre faz alguma coisa, explode e morre no Minecraft! Eu sou, eu tô suando essa galera aqui, mas eu sempre sou o cara que morre primeiro, acabo fazendo alguma coisa ali, um Creeper me pega de surpresa, cai de algum lugar alto, que eu saio correndo, maluquíssimo! Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e tchau!